1, 2, 3 e... já! Olá, meu nome é Alexandre, essa é minha esposa Poline. A gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre conceitos de saúde. Nós somos casados há 7 anos e a gente teve uma vida bem liberal com relação a alguns conceitos de saúde, até que aconteceu alguma coisa em nossas vidas. Como é que foi? É. Olha só, calma lá. A gente vai falar sobre saúde com você, mas lembrando que a gente não é tipo assim, o bam, bam, bam no assunto. Não, a gente é normal, igual você é. Talvez você seja até melhor na saúde do que a gente. Mas a gente tem melhorado algumas coisas aqui na nossa casa, depois que nós engravidamos também. No caso, eu engravidei, né amor? Você engravidou, mas eu engravidei. Eu procurei cuidar mais da minha limitação, afinal, o outro serzinho que estava dentro de mim dependia do que eu comesse, dependia do que eu ouvia, dependia do que eu via, do que eu fazia. Então eu procurei me cuidar. E isso foi muito bom pra mim. Só que antes a gente não fazia muito isso. A gente não era de fazer tanto exercício assim, ou a gente também não se alimentava tão bem assim. Mas aí as meninas nasceram, e aí eu me preocupei em cuidar da alimentação delas, em deixar mais água disponível pra elas, pra elas beberem à vontade, em deixá-las ficar sob a luz do sol, ou até mesmo se exercitar a minha mais velha, ela sabe que todo dia a gente dá uma caminhadinha, porque ela sabe que tem que fazer exercício. E eu costumo, mesmo que seja, dar uma volta na quadra pra elas caminharem um pouco, e pra elas já pegarem o ritmo. Antes de sermos pais, a gente tinha uma zona de conforto sobre essas ideias. Então a gente, mesmo sem ter excesso de peso, a gente vivia uma vida assim, sem muitas regras. Então não tinha hora pra dormir, não tinha muito o que... A escolha dos alimentos. O critério de cardápio. Mas era uma vida que a gente gostava, só que não trazia muitos benefícios pra gente. E até que quando as meninas nasceram, a gente teve que rever o conceito da família pro nosso bem. Porque mesmo eu sem estar agrado, mesmo eu sem precisar amamentar, eu entendi que se eu fizesse algumas coisas com elas, tudo ia ficar melhor. É isso mesmo. E a gente acabou mudando, mudando algumas rotinas aqui em casa. Certos alimentos que a gente nem compra pra dentro de casa, que a gente costumava comprar antes, mas hoje a gente nem compra pra não ter, e pras meninas não quererem. Certas rotinas que a gente passou a fazer, que fazem bem pra todos nós. Então, blá, blá, blá. O segredo... Antes de eu engravidar, eu tinha meus momentos a sós com Deus. Mas depois que eu engravidei, na verdade, depois que as meninas nasceram, a primeira e depois a segunda, nossa mãe, toda noite a gente chegava em casa e eu orava, Senhor, por favor, que ela continue respirando. Então, assim, o pouco tempo que eu dormia, eu só conseguia dormir porque eu confiava que Deus ia cuidar da minha filhinha. Então a minha confiança realmente aumentou muito. Porque a gente tem muito medo mesmo, né? De perder ou de alguma coisa acontecer. E isso nos aproxima de Deus também. E essa foi a forma que a minha confiança em Deus aumentou. É. Na minha visão, a gente teve dois segredos pra gente conseguir mudar alguns conceitos. Primeiro foi o equilíbrio, né? A gente tentou analisar várias opções que a gente tinha e a gente tentar ser equilibrado. Continuarmos tendo a vida que a gente gostava de ter, mas de uma maneira melhor, de uma maneira mais correta, que o processo mais benefício pra gente. E o outro segredo, pra mim, a gente também encontrou na Bíblia, que tá lá em Provérbios, capítulo 17, no verso 22. Na nova versão da linguagem de hoje, a Bíblia fala assim, A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, além do equilíbrio, a gente tentou viver novos conceitos de saúde com alegria. Muito felizes, entendendo que traria benefícios sim pra gente. Mas, de maneira equilibrada e alegre, a gente consegue transparecer pras nossas filhas. E a gente conseguiu, mesmo assim, curtir a vida. E elas também trazem muita alegria pra gente, né? Vamos fazer uma oração? Querido bondoso Deus, obrigado a Senhor, porque o Senhor fez tudo de forma tão maravilhosa. Todo mundo, e nosso corpo também, de forma que nós pudéssemos vivenciar a alegria, vivenciar a confiança em Ti, vivenciar o equilíbrio, vivenciar toda a graça que é viver. Obrigada, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque está disposto a nos ajudar, se entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos. Continua nos dando uma vida feliz e equilibrada, buscando a melhor saúde, principalmente buscando uma melhor vida pra poder te seguir e seguir as Suas orientações. abençoe a nossa vida como casal e a todos os casais que estão assistindo, pra que todos possamos ter uma vida mais entregue a Ti. É isso que te pedimos e te entregamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.